É a digníssima Comissão de Festas, não é? Uma salva de palmas! Para a Comissão de Festas podem chegar-se para aqui, que assim cabem todos. Ora, muito bem, já agora o nome do senhor é? Diz Alberto Pereira. Diz Alberto, em nome da Comissão de Festas tem alguma coisa a dizer à Banda Milénio? À Banda Milénio agradecemos a vossa presença aqui, em primeiro lugar. Agora, agradecer a vossa presença e pedir-me desculpas, mas aquilo que aconteceu há bocadinho, somos totalmente alheios. Muito obrigado pela vossa persistência, mas somos totalmente alheios. Muito obrigada, uma salva de palmas para a Comissão de Festas. É para nós. Muito obrigada. E agora vou dar um beijinho a todos. Malta, eu acho que esse aplauso para a Comissão de Festas tem que ser ainda mais forte. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. O Bivén está, efetivamente, de parabéns. E eu pedi à Comissão de Festas que não saísse do palco, porque eles têm umas palavrinhas a dizer, não é? Vamos pedir-vos a colaboração, pode ser, para o próximo tema. Mas quer falar? Quer dizer alguma coisa? Eu penso que aqui na vossa equipa há alguém que façamos, não é? Não sei, já é depois da meia-noite, eu não sei o que eram são. Já é, não é? Já é. Então deixem-me só aproveitar para chamar aqui uma senhora de nome de Dona Agusta. E uma salva de palmas para ela, por favor. Dona Agusta. É uma senhora muito querida, faz as nossas roupas e é dona da banda. Portanto, uma salva de palmas para ela, mais forte. E nós temos uma surpresa, que é o quê? Cantar os parabéns. Vamos lá? Podem ajudar-nos, por favor? Vamos lá então. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos livros de vida. Hoje é dia de palmas para ela, mas não é? Hoje é dia de palmas para ela, mais forte. Ando Agusta, dois livros de palmas para a sua alma, mais forte. Agora, hoje é dia de palmas para a sua alma, mais forte. Obrigada por tudo, Dona Agusta, um beijinho. Em nome da banda Millennium. E agora vamos pedir a colaboração da Comissão de Festas, para ajudar a Lia Lili a continuar a festa. Pode ser? Vocês ajudam daí e a comissão de festas ajudam daqui. Pode ser? Vamos lá então, Eliana, quando quiseres. Vamos lá. O ajudar é dançar e cantar. Vamos lá ver. Este tema é um hit internacional. Passa na MTV sete vezes ao dia. Rapazé. E toda a gente canta a dança. E a comissão de tudo e bem vai cantar e dançar connosco, que é muito simples. Lili, puxa aí. Eu queria um barucar e de tudo, que viava tão contente. Descuidei-me um bocadinho e desfilei-me um acidente. Fiquei triste para morrer, eu até me tinha dó. Minha namorada ao saber, para não me ver sofrer. A impressão me foi. Ai, eu meto a primeira. O popó da namorada. O popó da namorada. Eu meto a segunda. O popó da namorada. E eu meto a terceira e a quarta. E até me a tua marcha atrás. O popó da namorada. E eu assado a namorada. O popó da namorada. E eu assado a todo lugar. Eu meto a primeira. O popó da namorada. E eu meto a segunda. O popó da namorada. E eu meto a terceira e a quarta. O popó da namorada. O popó da namorada. E eu assado a tua marcha atrás. O popó da namorada. Aqui o amigo do Luís. Puxa. Que o popó bem equipado. Com airbags e vizina. O me descalte alagado. E abra parte de cima. Eu não pude cruzar. Que o popó da namorada. Eu gosto de acelerar. E agora é de ser braço a par. O popó da namorada. Ai, eu meto a primeira. Onde? O popó da namorada. E eu meto a segunda. O popó da namorada. E eu meto a terceira e a quarta. E até meto a marcha atrás. O popó da namorada. E eu assado a minha namorada. O popó da namorada. Eu assado a minha namorada. O popó da 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 namorada. O popó maravilhoso, meu amor, me deu para me dar De trazer ajeitoso até agosto a safar Gasta pouco a aquecer, mas para mim não é nada Pois dá-me muito prazer e eu adoro abastecer O popó maravilhoso, meu amor, me deu para me dar O popó maravilhoso, meu amor, me deu para me dar A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado por me dar